Bom dia, meninas! Hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazerem essa flor aqui, ó. Essa flor é o seguinte, já existia uma flor parecida com essa. Aí, eu, auxiliada por um amigo, fui tentar fazer com a explicação que ele estava me dando. Mas aí, eu acabei, digamos assim, errando. E esse erro acabou nascendo essa linda flor, que eu vou agora ensinar vocês como fazer, tá bom? Eu já dei uma adiantadinha aqui, essa flor que já está pronta, eu fiz com a linha Duna. Essa daqui que eu estou fazendo, ensinando vocês, eu estou fazendo com barroco. Então, eu fiz um anel mágico, quem não quiser fazer anel mágico, faça seis correntinhas, fecha com ponto baixíssimo. E dentro desse anelzinho, sobe três correntinhas e mais onze pontos altos. Então, aqui dentro do miolinho, vão ter que ficar doze pontos altos. Fecho novamente com ponto baixíssimo essa primeira carreira, depois de feitos os doze pontos altos, subo três correntinhas. E dentro de cada ponto alto aqui da primeira carreira que eu fiz, eu vou fazer dois novos pontos altos. Então, vou totalizar aqui doze pontos altos, essa segunda carreira. Daí, o meu miolo já vai estar pronto. O que que eu fiz? Cortei o fio e arrematei, correto? Vou escolher a cor que eu quero que seja as pétalas da minha flor. Em qualquer ponto alto aqui, eu vou introduzir a minha agulha, subir oito correntinhas, pular um ponto de base e fazer um ponto alto duplo. O ponto alto duplo é aquele que a gente faz assim, ó, dá duas laçadas na agulha, introduz a agulha aqui, puxa, fica com quatro, tá? Não é o ponto alto normal, pra quem não sabe. Então, voltando aqui, fiz oito correntinhas pra iniciar e pulei um ponto de base e fiz um ponto alto duplo. Depois, eu fiz quatro correntinhas, pulei um ponto de base e fiz um novo ponto alto duplo. Mais quatro correntinhas, pulei um de base e fiz um novo ponto alto duplo. Assim, por toda a minha carreira. Vão ficar doze pontos altos duplos, ou seja, doze espacinhos desse, por quê? Porque é aqui que eu vou começar a trabalhar as minhas doze pétalas. Essa flor vai ficar com doze pétalas. Bom, continuando. Fechei com ponto baixíssimo, depois dos doze espacinhos prontos aqui, feitos com ponto alto duplo separado por quatro correntinhas. E pulando um ponto de base aqui do miolinho, eu vou fazer o quê? Vou fazer quatro correntinhas e vou pro próximo ponto alto duplo, introduzo a minha agulha no meio, dentro dele aqui, ó, e faço um ponto baixo, correto? Então, ficou essa argolinha aqui. Agora, eu vou fazer três correntinhas, vou virar, ó, meu trabalho tá do direito. Eu vou pegar e vou virar ele pro avesso, certinho? E vou trabalhar aqui dentro mais nove pontos altos. Então, olha lá. Um, dois... Dois... Vou puxar um pouquinho aqui, porque senão fica tudo em cima um do outro, os pontos. Seis... Sete... Oito... E nove. Então, eu fiz nove pontos altos aqui, ó, que totalizaram o quê? Com as três correntinhas minhas, dez pontos altos. Então, eu tô aqui, ó, do meu lado avesso. Eu vou virar ele do direito e aqui, ó, nesse ponto alto duplo aqui, ó, eu vou fazer uma... Dar uma laçada na minha agulha e vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Eu vou descer com esse ponto fazendo, com esse trabalho, fazendo mais nove pontos aqui, ó. Um, pontos altos, tá? Não são duplos. Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... E... Nove. Então, veja bem. Agora, eu volto aqui pro meu... Aí, eu ajeito aqui, né? Não é que volta, já tava no direito. O que que aconteceu aqui, ó? Eu fiz as quatro correntinhas, fiz um ponto baixo, subi três correntinhas, virei o trabalho pro avesso, fiz mais nove pontos altos. Aí, eu me deparei num ponto alto duplo aqui, de base. Eu desci fazendo nove pontos altos aqui e finalizei aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto alto, ó. Primeiro ponto alto que eu fiz pra descer, eu introduzo a minha agulha e faço o quê? Aqui, eu fecho com ponto baixíssimo. Então, vai ficar assim, ó. Tipo um conezinho e faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Correto? Aqui, no meu próximo ponto, ó, alto duplo, eu venho com essa correntinha e fecho com ponto baixo. Igual eu fiz a minha primeira pétala, ó. Então, ficou assim, ó. Fechei, não fechei? Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou virar novamente o meu trabalho. Aí, nessas quatro correntinhas aqui, ó, que eu fiz, eu vou fazer mais nove pontos altos. Eu tô fazendo uma outra pétala agora, ó. Uma, duas, três. Fazendo devagar pra vocês perceberem, tá? Então, eu fiz os nove pontos altos. Eu tô do meu avesso. Eu vou virar pro meu direito. E aí, a gente vai perceber que tem um ponto alto, ó. A gente fazendo assim, ó. A pétala tá aqui, ó. Aqui é já feita. Vai perceber aqui, ó. Que no próximo ponto alto de base aqui, ó. A gente vai descer nele, ó. Introduz a agulha aqui. Ó, veja bem. Eu vou introduzir minha agulha nesse próximo ponto alto de base e fazer mais nove pontos altos. Dois. Pra descer, tá? Quatro. Cinco. Nove pontos. Eu desci. Vou fazer a mesma coisa, ó. No primeiro ponto alto que eu desci, Eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Faço mais quatro correntinhas E vou pro meu próximo ponto alto duplo fazendo um ponto baixo. Vejam como que ela vai ficando, ó. Ó. Vejam só. Tem os conezinhos e ela vai ficando assim, ó. Eu fiz as quatro correntinhas. Eu vou repetir tudo novamente, ó. Uma, duas, três correntinhas pra subir. E viro o meu trabalho dentro dessas quatro correntinhas aqui, ó. Eu faço nove pontos altos. Então, ó. Feito os nove pontos altos nessas quatro correntinhas aqui que eu já tinha feito. Eu viro novamente o meu trabalho e a hora que a gente virar, a gente vai ver que tem um ponto aqui, ó. É nesse ponto aqui que a gente vai descer fazendo nove pontos altos, entendeu? Então, ó. Veja bem. Eu virei meu trabalho pelo direito, introduzi minha agulha aqui, ó. E fiz mais nove pontos altos. Aqui dentro. Prontinho. Desci os nove pontos altos aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e no primeiro ponto alto aqui, ó, que eu fiz pra descer, eu vou introduzir a minha agulha aqui. E fazer um ponto baixo. Um ponto baixíssimo. Ó, bem no primeiro ponto aqui, ó. Eu pego e faço um ponto baixíssimo, ó. E novamente. Agora, não tem mais segredo, ó. Vou fazer quatro correntinhas, ó. Vou pro próximo ponto alto de base, ponto alto duplo aqui. Faço um ponto baixo. Subo três correntinhas, viro o meu trabalho. Aí, eu vou virar o meu trabalho, entendeu? Eu viro o meu trabalho, vocês vão ajeitando ela assim, ó. Aí, eu viro o meu trabalho pro avesso, volto com nove correntinhas aqui, certo? Aí, vocês vão ver aqui esse ponto alto aqui, ó. De base. Aqui, vão descer os nove pontos altos e repetir o processo como eu já expliquei, tá bom? Isso vocês vão fazer pela volta toda. E aí, daqui a pouco, eu volto ensinando como é que finaliza e ela já assim. De uma forma que dá pra também ser usada. Essa flor, em duas fases dela, dá pra você ou parar ela de uma forma ou continuar incrementando um pouquinho mais, tá bom? Até já.